Muito obrigado por terem lotado essa casa hoje aqui, meu. Fico muito feliz, de verdade. E, mano, fico mais feliz porque, porra, é o dia da independência do Brasil, 7 de setembro, caramba. É o dia que a gente pegou e falou, velho, a gente é independente de Portugal, a gente tem condição de governar nós mesmos, mano. Se desse pra voltar atrás, né, mano? Porra, até o ditador da Coreia tava bom. Né? A gente tá numa draga, né, velho? Eu fiquei 12 dias viajando. Eu falei, porra, não vai acontecer nada, não. A hora que eu voltei, o Michel Temer tentou vender a Amazônia. Falei, caralho, mano, o cara vendendo nossos recursos. Quem que ele acha que ele é o presidente do São Paulo? Filha da mãe. Mas o Michel Temer também, ele é mais velho, né? Ele não tem essas questões ambientalistas, né? Que é coisa de gente mais jovem, né? Ele não se preocupa com isso. Ele foi um bandeirante. Ele mesmo cortou as árvores pra chegar em São Paulo. Perguntaram pra ele, Mas, Temer, você não se preocupa com os animais? Ele falou, não. Muito perigosos são os tiranossauros. Falaram, mas, Temer, se você acabar com a floresta, você não se preocupa com o que vai acontecer daqui a 100 anos? Ele falou, não. Me preocupo com amanhã. Tá vindo uma frente fria, melhor me agasalhar. Vai dar merda. É muito velho, né, mano? Esses caras. E agora tá acontecendo cada coisa maluca, né, mano? Porra, o Gedel. Eu nem sabia quem era esse nome de remédio. Você machucou o dedo, passa um Gedel. Não parece? Gedel, cura suas dores. Cura mesmo, né? Com 51 milhões. Porra. O cara tem 51 milhões, acharam, no apartamento. 51 milhões dentro do apartamento. Pra você entrar nesse AP, você tinha que passar por uma porta giratória. É muita grana, velho. Pô, até o cara do 50 Cent ligou lá e falou, dá pra gravar um clipe aí, velho? O cara consegue contratar o Neymar pra jogar Fifa com ele. Muito dinheiro, velho. Acho que é por isso que esse político tem esse nome, né, mano? De tanto pedir propina, uma hora os caras falaram pra ele, mano, Gedel. Uma piada arriscada. Que bom que vocês gostaram, velho. Eu tava com um pouco de medo de contar isso aí. Bem infame, mas tá bom. Funcionou, tá bom, mano. Mas é muito absurdo, né, mano? É muito dinheiro. E eu fico pensando uma coisa, velho. O policial federal tem que ser um cara muito honesto, né, mano? Acima da média, vai, mano. Porque, de verdade, eu sou um cara... Eu me considero um pouco honesto. Um pouco. Eu considero. Se eu tô andando na rua, um cara deixa cair a carteira, eu devolvo pra ele. Mesmo na pior das situações, eu faço isso. Agora, imagina se eu fosse um policial federal. Eu chegasse nesse AP. Sozinho. Se fosse o primeiro a chegar, né? Vai lá, arromba a porta. Já ia te estender a virilha. Falar, beleza. Eu ia olhar as malas aqui e ia falar, caralho, mano. Porra, milhões aqui nessa porra. 51 milhões. Aí ia tocar o radinho. Ia tocar o radinho assim e ia falar, atenção, coronel Fábio, você encontrou alguma coisa? Eu ia falar, mano... Te ligo daqui a cinco minutos. Tô no elevador. Já ligo. Eu ia pegar, mano, ia ficar desesperado. Caralho, mano. Puta que pariu. Alô. Ligar pro cara, mano, achei. Cem reais. Você tá me tirando, mano. É muito dinheiro. O cara tem que ser muito honesto, velho. Quase rasguei minha camiseta. Sou um bosta mesmo. É muito dinheiro, né, mano? É isso que eu penso. E outra coisa, o que eu fico desconfiado é o seguinte. Esse tal desse Geddel, ele foi ministro, mano, do Dilma, do Dilma, do Lula, do Dilma, da Lula e da Temer. Ele foi ministro do Temer, do Lula e da Dilma. Não é possível que ninguém sabia, velho. Se o Brasil fosse um país sério, o Temer não era mais presidente, o Lula não podia se candidatar. Não é verdade? Porque é absurdo. Ele tava muito próximo, velho. Não é possível. É que nem você namorar uma mina, aí você falar pro seu amigo, mano, tô achando que minha mulher é prostituta. Os caras falam, mano, por que você acha isso? Ela fala, não, porque todas as amigas delas são putas. Ela fala, ah, velho, mas isso não é motivo. Ah, não, não é, mas é que ela trabalha, mano, de madrugada. Trabalhar de madrugada é foda, hein? Mas trabalha onde? Trabalha na Augusta, velho. Puta merda, velho. Mas você não tem certeza, ela pode ser garçonete. Mano, ela vai no Villa Country. Fala, velho, então é puta. Sacanagem. Pelo amor de Deus, desculpa aí, quem trabalha na Augusta, eu sei que tem muita gente que... Piadas que não vão dar problema. É, mano, porra, o bagulho tá muito embaçado aqui no Brasil, pelo amor de Deus. E o Joesley, hein, mano? Puta, os caras da polícia falaram pra ele, oi, Joesley, a gente quer que você grampeie o ladrão. Ele se grampeou. Bicho burro da porra. O cara se auto-fudeu. Que imbecil, mano. Se o Joesley fosse um policial, ele ia atirar nele, né? Puff, ah! Se fosse do exército, ia jogar granada nele. Que bicho burro, velho. E eu fiquei louco com aqueles áudios dele, porque ele é um cara muito poderoso, mas ele fala que nem um açougueiro. Porque ele é um açougueiro. De coisas de poder, né? Falando, eu vou moer o sistema. Vai transformar tudo em bife. Você fala, cara, o que você tá falando? Ah, eu não gosto da Dilma, porque ela é mal passada. Ela não é um filé mignon. Ela tem a maminha podre. Eu acho que ela tem picanha. Puta gíria de meu bandido açougueiro. O Joesley. Inclusive, a Dilma e o Lula também, né, mano? Pô, caíram nessa delação aí do Palocci, né? Pelo amor de Deus, o Palocci fudeu a Dilma mais que o espelho. E fudeu o Lula mais que o dicionário. Os dois se ferraram, né, mano? Meu Deus do céu. Os caras estão cheios de acusação agora. Tudo lascado, né, mano? Os dois. Pelo amor de Deus. E o Lula, meu Deus, ele tinha declarado que esse cara, o Palocci, era amigo dele. Imagina que tipo de amigo é esse. Se o Judas fosse vivo, ele ia falar, ô, Palocci, que vacilo, mano. Isso não é amizade que você fez. Isso é coisa de cuzão. Imagina, a gente aqui no Brasil parece que arruma coisas para a gente se ferrar, né, mano? Porque olha fora do país as catástrofes naturais que estão acontecendo, né? Estados Unidos aí, cheio de furacão, mano, dando merda pra cacete. Esse furacão Irma, fudendo tudo. Mas eu fiquei assustado, cara, porque o primeiro furacão parece que era mais fraco e já deu um monte de merda lá no Texas, né, mano? Você viu? Tinha uns caras que estavam com um crocodilo na porta de casa. Serpente. Os caras até falaram, mano, pelo amor de Deus, eu quero me mudar para o Brasil. Na minha casa tem um crocodilo. Aí falaram para o cara, mano, no Brasil, se você pegar o busão, tem um cara que goza na sua cara. O cara falou, ah, o que é um crocodilo? Não é?